e aí é fred floyd fala galera tudo bem com vocês espero que sim porque comigo está tudo ótimo como sai que você é anônimo comigo está tudo ótimo que é anônimo se inscreva no canal e ativa hoje na moral tananá 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 seja membro top 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 é isso aí anônimo anônimo é a cristal anônimo sério comprou ela não se ganhou de um inscrito sim o fred oi que sabendo que você tem código de apoiador sim anônimo você vê aqui na sua lojinha de itens escreve p a e deu f r e d e clique em aceitar pai do fred isso aí anônimo não porque hoje nós vamos montar combos com a cristal sério sério vamos voltar quantos com os três ao total bora que bora então fred bora bora ó eu já tenho eu já eu já sei basicamente todos anônimo sério ó vamos ver o que você achou anônimo não sei não tá depois eu vou falar o que eu achei que eu não sei tá bom então a ceifadora esse que eu ladeira aqui save iluminada e o envelopamento da galaxy sério você curtiu deixa eu ver mortalha de batalha vulcânica aceitadora astro word save iluminada o que combina onde vai combinar esse envelopamento aí a eu acho que combina anônimo eu acho a capa de um vulcão hum mas tudo bem esse foi o primeiro como foi então bora que bora qual sua nota eu não gostei qual sua nota dá uma nota 5 5 sim tá bom então tira essas outras definições aí aham aham ah bora pro próximo segundo combo anônimo o que que você achou dessa mochila não monta aí monta aí você vai montar tá bom então hum Lata Helps Esse é o segundo combo Então vamos lá, cristal Bolsa o que? Salina Bolsa salinas Machado Leviatã Raio da tempestade Seiva Seiva iluminada do grupo Top, Fred Qual a sua nota? Seis Subiu um Bora que bora, agora pro último Nossa, um último, hein, anônimo Quero só ver qual vai ser o último combo do Fredão Ué Esse agora eu vou montar aqui no vídeo Nossa, pensei numa top Os outros dois você já tinha de... Na cabeça Tá Mano Eu achei top essa catana o Deadpool Hum... Será? Acho que não Você escolhe, Fredão Eu tô escolhendo muito item da Marvel Vou colocar uma DC E o envelopamento chamas da caveira Vamos ver então Top Catanas do Deadpool Top Espada do Andarilho do Dia Top Ué, não mostrou o nome? Em raizasa Top Escolhe uma carta Top Envelopamento chamas da caveira Top Posso montar? Coloca lá então Qual a sua nota? Dou sete Sete? Posso montar um combo? Pode Então vai Coloca aí Desce nas mochilas Pode descer É Desce 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 Coloca esse escudo verde ali Vamos ver os escudos Só para entrar É o escudo estandarte Desce Desce Pode descer Coloca o girassol Curte o girassol Pode descer E coloca a varinha estelar Pode descer Pode descer Pode descer Pode descer Pode descer De embaixo Deixa eu ver Do lado Sobe Vai Vai O que pode O que Helps Vai 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 Eu tenho dúvidas entre esse e o amarelo Pode sair aqui que está mais legal Não sei Você está montando combo Pode voltar Esse O rastro, aquele que eu gosto O meu equipamento Pode descer, desce lá embaixo Sobe, sobe Um pra baixo, outro Esse Sobe Muito amarelo, desce Linha de jogadora, pra combinar com a blusa dela Esse vai ser o meu combo Posso dar uma nota? Pode Dez Você gostou mais do que os seus? Eu não dei nota pros meus Qual que é a nota do seu primeiro? Anônimo, eu dou dez em todos Parabéns, então, Fred Vamos deixar pra galera votar do qual que a galera vai gostar Mas antes, galera Deixa o like, se inscreva no canal E ativa o sino Na moral Tananã, tananã Tananã, tananã Seja membro Não, Anônimo Apoie Pai do Fred Na loja de itens É isso aí, galera Um abraço do Anônimo Um abraço do Fred Flores Valeu Falou Fui Tchau, tchau 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 Tchau